Tá procurando jogos digitais de Xbox One com os melhores preços e confiança na hora de comprar, mano? Pois é, jovens, na CXB Games você pode comprar o seu jogo preferido sem medo de banimento, tá? Se você quiser saber mais, é só correr no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como é que vocês estão? Eu espero que 100%. E hoje é aquele grande dia da gente ficar antenado sobre mais jogos incríveis que estão chegando pra nova geração de consoles. Recentemente eu fiz um vídeo a respeito de jogos, né? Só aparece ali as mãos do personagem, vocês lembram? Pois é, pra quem não sabe, esses são jogos em primeira pessoa, tá? E, claro, tem muita gente que curte esse estilo de jogo, mas é válido também a gente lembrar de 15 jogos épicos, jogados em terceira pessoa, né? Você vai poder jogar ali no PlayStation 5 e no Xbox Series X, além de outras plataformas, é claro. Então, se você curte jogos que aparece o personagem inteiro na tela, além de vários outros fatores, vem comigo, porque o vídeo tá repleto de obra de arte. Para começar, temos a história de uma astronauta que, enquanto ela explora lugares incríveis, acaba tendo que fazer um pouso forçado em um planeta. E, com o decorrer do tempo, ela descobre que esse planeta é alienígena e contém criaturas hostis. Mas o maior problema daqui, galera, não é tanto esses monstros, tá? Mas sim um ciclo que faz com que o jogador volte toda vez que ele morre. A nossa única saída é quebrar esse ciclo e, finalmente, se libertar desse planeta esquisito. Returnal é um dos grandes jogos que fortalecem a grade de exclusivos do PlayStation 5. Por mais que a gente não veja muito conteúdo sendo falado de Hellblade 2 sendo uma saga, uma certeza a gente tem, tá, galera? O primeiro jogo foi brilhante e aqui, certamente, não vai ser diferente. Até porque a Ninja Theory tá trabalhando em uma engine totalmente nova que promete gráficos absurdos na nova geração de consoles. A Microsoft garantiu que Hellblade será uma das maiores evoluções da próxima geração, que, com certeza, vai deixar muita gente impactada. Esse é outro jogo em terceira pessoa que eu quero muito conferir. Desenvolvido pela Capcom e considerado um jogo de ação em terceira pessoa, Pragmata se passa em um futuro próximo repleto de acontecimentos opressivos. No trailer, a gente parece controlar um astronauta que acaba indo visitar o que parece a Times Square em Nova York. Nessa investigação, a gente procura por acontecimentos recentes naquela respectiva área. Então, logo após escanear essa área, uma garotinha se materializa. E durante essa investigação, um satélite parece sair de órbita e colidir com o planeta, onde você e a garotinha são forçados a sair dali. Mas o grande mistério são os poderes que essa menina parece ter. Pragmata é um jogo extremamente interessante, que a gente precisa ficar muito de olho, que ele promete também chegar em 2022. Depois de muitos vazamentos e notícias sobre um suposto mundo de Harry Potter vindo nos games, Hogwarts Legacy foi finalmente anunciado. Prometido para ser um RPG impressionante, o game vai trazer um mundo aberto incrivelmente explorável. Só que aqui, ao invés da gente explorar o mundo dos filmes, o jogador vai viver uma história totalmente nova dentro de Hogwarts, sem o envolvimento do Harry Potter e outros personagens da franquia. Hogwarts Legacy é um dos RPGs mais aguardados pelo mundo gamer, hein galera? Que eu também tô muito ansioso pra poder jogar. Em seguida, temos o retorno de Kratos e o seu filho em um mundo que agora parece ter iniciado a sua grande guerra. God of War, sem dúvidas, não ficaria de fora dos grandes jogos em terceira pessoa. E dessa vez, a desenvolvedora disse que Kratos não vai ser um cara tão calmo como ele foi no jogo atual, tá? Afinal de contas, galera, o Ragnarok vai oprimir a todos, fazendo com que cada um lute pela sua sobrevivência. Ou pode ser tarde demais. Nada foi citado oficialmente ainda, mas parece que Atreus, o filho de Kratos, vai tá maior nesse jogo e pode ter poderes suficientes pra derrubar um deus. Fortalecendo a grade de jogos de herói na próxima geração de consoles, temos Spider-Man Miles Morales. Aqui, Peter Parker parece ter meio que se aposentado dessa vida de herói, dando a total responsabilidade da cidade nas mãos de Miles Morales. Jogando em terceira pessoa, a nossa missão como padrão é proteger Nova York das garras de vilões que querem acabar com a cidade. Spider-Man Miles Morales também conta com gráficos impressionantes, galera. Telas de carregamento extremamente rápidas e uma jogabilidade melhorada comparada ao Marvel's Spider-Man do PlayStation 4. Miles, nossa família não desiste. Sempre que você diz Spider-Man, você tá falando do outro. Você é o Spider-Man. Você pode resolver isso do seu jeito. Se tem um jogo que eu quero muito jogar na próxima geração de consoles é Elden Ring, hein, galera. Prometido pra ser em terceira pessoa também, o game também tem grandes semelhanças com a série Souls. A história do jogo acontece ao redor de um anel de extrema importância que tem poderes absurdamente grandes, inclusive o poder de reviver os mortos. E é como eu disse recentemente, tá, galera? Muita gente quer adquirir os poderes desse anel, mas pro bem de todos, muitos também querem destruí-lo. Elden Ring não mostrou quase nada ainda, mas o suficiente pra gente entender que esse jogo vai ser extraordinário. Em um mundo totalmente desconhecido, muitos segredos estão ocultos, por isso verdades serão questionadas. E a nossa resolução vai ser totalmente testada. Não sabemos muito sobre Project Yatia também, tá, galera? Mas o que sabemos é que o jogo vai trazer uma protagonista feminina jogando em terceira pessoa. Pelo que parece, essa personagem foi lançada nesse mundo sem nenhum conhecimento sobre. Com uma semelhança muito grande em franquias como Final Fantasy, aqui a gente vai ter o poder de manipular a natureza em um mundo que parece ser muito bem explorável. Além do mais, né, é provável que a gente enfrente criaturas enormes como dragões sedentos pelo nosso fim. Quando o assunto é terceira pessoa, Horizon Forbidden West é outro que não pode deixar de marcar presença na Lysda, né, galera? A aventura brilhante da Eloy vai continuar aqui, mas dessa vez a gente não só vai explorar um lado totalmente novo do mundo, como também vai se deparar com novas máquinas, armas e até inimigos novos. Além também de tribos diferentes daquelas que a gente enfrentou no primeiro jogo e, claro, né, o detalhe mais importante, a origem e as verdades ocultas sobre a nossa personagem. Revelado na Gamescom desse ano, esse jogo com certeza chamou a atenção de muita gente, tá, galera? Principalmente pela sua narrativa citada. Jogando em terceira pessoa, a gente vai controlar uma garota que tem poderes de controlar o tempo, mas ela mesmo de início não sabe muito bem sobre usar isso. No trailer a gente vê ela escondendo um item que parece ser valioso enquanto ela corre de um grupo de adolescentes. Além disso, a desenvolvedora diz que no game ela vai conhecer um personagem experiente na arte dos seus poderes, ajudando ela a controlá-los. Além de apresentar novos poderes pra ela também, né, como a arte do teleporte e de explorar novas dimensões. Outro jogo interessante de heróis é Suicide Squad. Aqui o Esquadrão Suicida vai explorar uma cidade semi-aberta com a intenção de acabar com a Liga da Justiça. Jogando em terceira pessoa, a gente vai controlar mais de um personagem, tá, galera? Todos com as suas próprias habilidades, que por sinal podem ser customizadas e alteradas também. Suicide Squad Kill the Justice League é outro jogo que promete chegar em 2022. Desenvolvido pela Ember Lab, Kena Bridge of Spirits será ambientado em um mundo encantador, rico em exploração e combate e ritmo acelerado também. Aqui a gente controla Kena, uma jovem que tem o poder de ajudar almas perdidas a encontrarem os seus caminhos. O game vai contar com gráficos incríveis e uma jogabilidade muito bem fluida. Além disso, o DualSense aqui, galera, vai ter funcionalidades exclusivas no jogo. E você pode até personalizar as habilidades da personagem criando novas maneiras de manipular o ambiente. Fortalecendo os RPGs de ação em mundos abertos até HQ Nord, que traz Biomutante. Nesse jogo, a gente controla um guaxinim em um mundo repleto de animais mutantes. As nossas ações vão desempenhar um papel importante no desenrolar dessa história em que o fim está chegando a esse novo mundo. Biomutante também parece contar com um combate muito da hora, onde a gente tem ali a disponibilidade de diversas habilidades e também a customização do personagem e suas armas. O jogo foi confirmado para chegar na geração atual e na nova também, e não terá microtransações. Desde que foi anunciado pela primeira vez, Assassin's Creed Valhalla teve uma melhora extraordinária, tá, galera? Tanto no seu visual como na sua mecânica e jogabilidade. A Ubisoft corrigiu diversos erros que direcionavam o jogo para algo que seria mais do mesmo. Valhalla nos lança em um mundo aberto nórdico extremamente lindo, onde você ali pode criar e fortalecer o seu clã além de aumentar os seus acampamentos. A intenção do jogo, além da exploração, é dominar acampamentos inimigos e restaurar a glória nórdica. Para fechar essa lista com chave de ouro temos Beyond Good and Evil 2, galera, que certamente vai causar alvoroço quando for lançado. Um dos jogos mais esperados do mundo dos games, aqui a gente vai lidar com um mundo aberto que promete ser fantástico em uma perspectiva de terceira pessoa. O game vai acontecer pelo menos uma geração antes do primeiro jogo, tá, pessoal? Além disso, você vai poder personalizar o seu personagem tanto masculino quanto feminino e conforme você completa missões, você vai podendo também melhorar eles em vários atributos e habilidades diferentes, onde em muitas vezes a gente vai ganhar até espaçonaves e membros para tripulação que também pode melhorar com o tempo. Beyond Good and Evil 2 será incrível e pode chegar até o final de 2021. Bonificando essa lista, temos o recém-anunciado Final Fantasy XVI, que certamente é outro jogo que vai impressionar muitos jogadores. Até porque a Square Enix disse que o jogo vai contar com melhorias significativas na sua jogabilidade já existentes, tá, e aprimoramentos na sua engine. Em um mundo aberto explorável, a gente vai jogar em terceira pessoa e vai se deparar com uma infinidade de combates acelerados bem parecidos com o do jogo anterior. Final Fantasy XVI é um jogo totalmente exclusivo para PlayStation 5 até o momento, tá, galera? E será lançado em 2021. Pois é, galera, essa lista chegou ao fim, mas não pense você que é só este jogo em terceira pessoa que vai ter de da hora na próxima geração, não, tá? Tem outros jogos também muito interessantes, como o The Medium, Hitman 3, Se você esquece de alguma lenda aqui, deixa nos comentários, tá, pessoal? Mas e aí, o que vocês estão achando dessa lista? Tá ansioso pra qual jogo aqui dela? Se gostou do vídeo, já solta o likezão grandioso pra fortalecer o crescimento do canal, sem esquecer, é claro, de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra você sempre ser lembrado quando eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, galera!